Música Companheiras e companheiros do nosso partido, do nosso PT aqui em Ribeirão Preto, eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, extremamente importante, que é o momento histórico que o nosso partido está vivenciando. Vivenciando no Brasil, vivenciando na nossa região e vivenciando aqui em Ribeirão Preto. Nós só temos um instrumento para que possamos criar as condições para que o PT saia mais forte, mais fortalecido desse momento, criando as condições para que o Brasil também tenha uma nova agenda. Esse instrumento se chama unidade. O PT tem que estar unificado. Se nós estivermos unidos, fortes, nós enfrentaremos esse drástico momento histórico, onde a ultradireita avança, onde o governo Bolsonaro representa tudo o que tem de pior na política nacional e internacional, onde o neoliberalismo atinge frontalmente os interesses dos trabalhadores e da população mais empobrecida, agravando a exclusão social. Aqui em Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão Preto, a unidade tem nome. Aqui em Ribeirão Preto, a unidade do PT se chama Jorge Roque. Eu quero pedir o seu apoio. Eu quero pedir o seu empenho. Eu quero pedir para que você se dedique, já que nós temos um grande consenso em torno do nome do Jorge Roque, para que possamos fazer do PED, do PED aqui em Ribeirão Preto, um momento de fortalecimento do nosso partido, de construção de uma agenda do PT para Ribeirão Preto, da capacidade de diálogo do nosso partido aqui em Ribeirão Preto. O PT em Ribeirão sempre sinalizou o PT para a região, o PT para o Estado de São Paulo e o PT para o Brasil. Eu tenho certeza que com o Jorge Roque, em breve, nós estaremos novamente, em breve nós estaremos novamente, repito a vocês, construindo políticas públicas que sejam referências para todo o Brasil, para todo o Estado de São Paulo e o PT de Ribeirão Preto seja o farol da reorganização do nosso partido. Um grande abraço.